Eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado E você nem aí pra mim... Bem apaixonado! Acabou em FM É de você que eu tô falando mesmo Há um desvio em olhar de mim Não faz assim Não seja tão injusta como o nosso amor Por favor Eu sei que você tá sentindo medo Não se entrega porque tem receio Às vezes chora escondida por aí Por que não vem me procurar? Eu tô aqui, eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado E você nem aí Pra mim aqui do lado Que bobeira A gente tá sofrendo por besteira Eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado E você nem aí Pra mim aqui do lado Que bobeira A gente tá sofrendo por besteira É de você que eu tô falando mesmo Não desvie em olhar de mim Não faz assim, não faz assim Não seja tão injusta como o nosso amor Por favor, por favor Eu sei que você tá sentindo medo Não se entrega porque tem receio Às vezes chora escondida por aí Por que não vem me procurar? Eu tô aqui, mas bem, mas bem, mas bem apaixonado E você nem aí Pra mim aqui do lado Que bobeira A gente tá sofrendo por besteira Eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado Eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado Pra mim aqui do lado Mas que bobeira A gente tá sofrendo por besteira Eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado E você nem aí Pra mim aqui do lado